Sessão de cinema Lady Hamilton, uma mulher que construiu sua vida ao lado de um homem rico e poderoso Mas ela conhece Nelson, marinheiro que luta contra a autonomia de Napoleão Bonavarte Juntos, eles vivem um romance proibido em meio a crueldade da guerra e a incomprensão da sociedade Lady Hamilton, a divina dama Convidem-li e Laurence Olive Sábado, 11 da noite Lady Hamilton, uma mulher que construiu sua vida ao lado de um homem rico e poderoso